Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui na Magnus Futsal com o Ensina Rei, tanto eu quanto o Rodrigo e também o François pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Cabeça, bom demais ter você aqui mais uma vez. Cabeça, eu vou precisar de você que você tem a visão do fixo e eu tenho a visão de quando eu caía muito aqui no pivô. E eu assinei pra essa situação assim ó, tem um fixo atrás, o que a gente tem que fazer? Ajeitar. É um contra-ataque, dominar arrumando, pras pessoas verem, principalmente no futsal gente, quanto um segundo, meio segundo faz a diferença. Então a gente vai ensinar uma situação específica e com o lançamento perfeito aqui do François. Certo François? Certo. Seja bem-vindo, tá feliz, tá na Magnus? Feliz, muito feliz. Você é de onde? De Guamará, Rio Grande do Norte. E você veio de que time? Minas. Do Minas? Quantos anos? 21 anos. Não vim ainda na minha cabeça. Cabeça, aqui o canal é seu, a hora que você quiser pontuar alguma coisa. Não, Foco, só lembrando que às vezes a galera fala, pô, a bola morreu, mas no futsal às vezes não dá tempo da bola morrer. O futsal, qualquer meio segundo que você ganha, milésimos, faz toda a diferença. Então a gente vai mostrar três ou quatro situações assim, para que a pessoa de casa possa entender da melhor maneira. Fechou? Bora! Então, pessoal, assim, é uma situação que usava muito, principalmente quando o treinador não queria estar com o pivô em quadra. Embora eu era um ala, eu caía muito aqui com todos os treinadores que eu passei. Então qual a estratégia que eu tinha? Eu começava balançando aqui, mas os goleiros que jogavam comigo sabiam que eu ia receber ali, por causa do peito e do pé. Certo? François, então eu vou estar balançando, mas a minha meta de receber é sempre por ali. Essa é o Rodrigo que está de fixo me marcando. Aí você lança ali para mim, a gente explica e vai para outro. Fechou? Bora então. Então é o seguinte, gente, situação real de gol, de jogo. Então sempre que eu balançava aqui, pelo time que eu tenho de dominar, o Rodrigo, que é o fixo, geralmente me acompanhava. E a gente sempre tinha alguém ali para disputar a corrida, para eu já dominar e dar o passe. Então eu balançava sempre atrás do back ou na frente. Usava aqui, mas eu sempre vinha receber aqui. Aí eu domino rápido e a hora que entra alguém ali sozinho. Então é sempre assim, o time de saber o que está acontecendo fora do jogo. Se eu me procurar só em dominar a bola, não adiantou nada ele correr. Então mais uma, rapidez de receber a bola e rapidez de dar o passe. É importante vocês entenderem, eu estou tirando o Rodrigo daqui. Então esse espaço está ficando aberto. Então se o time souber usar isso e eu for rápido no domínio e no passe, é uma vantagem. Bora! Essa é uma situação para você abrir espaço para o seu ala que está vindo com velocidade. Então eu quero ficar com a bola porque eu sei que o meu time está todo lá atrás. Então eu tenho que ser um pivô mesmo. Vai! Segurou, é o que eu quero. Ele está atrás de mim. Começamos o jogo e movimentando. Importante! Situação de contra-ataque. O time deles finalizou, eu disparei aqui sozinho e o Rodrigo está a dois metros atrasado de mim. Se eu vou receber a bola do goleiro, eu tenho que ser muito preciso no domínio para finalizar. Então é importantíssimo essa situação também. Aí que é bom que não morre a bola, né? É. Dá uma velocidade na bola. O Rodrigo está um pouco atrasado e eu preciso dominar para fazer o gol. Então vamos lá. O goleiro pegou, contra-ataque. Então aqui, o Rodrigo está aqui. Fica aqui, cabelo. Ele está atacando e eu vou perceber que o goleiro vai defender. Então vai, como eu fazia. Ó. Bora! Então é isso, vocês viram que eu já dominei sem diminuir a corrida Meio segundo, meio centésimo que eu diminui a corrida, o Rodrigo chega Então a partir do momento que eu tô correndo e eu ponho a bola na minha velocidade Eu não diminuo em nenhum momento, o Rodrigo sempre vai ficar atrás de mim Ou ele vai fazer a falta Quanto menos toque você der na bola, é melhor pra você fazer o gol Ali se eu perco um pouquinho, se eu parar a corrida, você chega Se você dominar mal a bola, você não faz o gol O maior percentual de gols no futsal é o contra-ataque Muita gente fala, pô, esse time aí é bom de bola Não, se esse time bom de bola, abarcar bem, vai fazer os gols de contra-ataque Seguinte, agora é um lance que acontecia muito Tem muito fixo, e o Rodrigo sabe disso, que prefere jogar na frente Então eu tinha muito esse time de receber a bola bem na última zona da quadra mesmo Só que aí também era um lance de alguém entrar ou de finalizar Mas também o domínio é importante Se eu dominar reto, o Rodrigo vai rodar e vai pegar a bola de mim Então eu tenho que dominar sempre protegendo a bola de algum jeito Então é importante agora eu já dar sequência no jogo e eu já atirar pra finalizar Pô Falco, lembrando que você fazia muito isso com o jogo também O beck enfiando a bola em você Não, com a gente mesmo, a gente tinha isso combinado Eu ia e saia nas costas, o Rodrigo me achava Então eu fazia 3 que você devolvia e você fazia 133 que você não devolvia a bola Quando ele vinha eu devolvia, mas não por isso Então é isso, dá pra jogar ali, não só dar mão do goleiro Não só dar mão do goleiro, exatamente O grande detalhe é, é o que o Thiago sempre fala Pô, é legal, eu lanço a bola ali, mas o domínio faz toda a diferença Então a minha parte era justamente sempre ter uma decisão de acordo com a necessidade Então agora é um beck que joga na frente Eu vou dar um tranquinho e vou receber a bola atrás dele Isso, então aqui ó, aqui eu posso dominar pra alguém que vem E se o Rodrigo vier eu viro, ou eu tento finalizar ou a cobertura vem e eu dou o passe pra alguém Então sempre é importante a decisão que você toma Sempre que eu parar, o Rodrigo tá na minha frente, ele vai chegar O Rodrigo tá atrás de mim, se eu ficar se escando ele pode chegar Se eu não der o passe logo O Rodrigo veio no contra-ataque, dominei sem tirar a velocidade, vou finalizar Dominei e segurei a corrida, recompôs a marcação A última dessa Ó, dominei arrumando E é isso gente Então são situações de ligação direta do beck com o Rodrigo falou Embora a gente tenha que usar do seu goleiro, com o beck, com o atacante E principalmente essa relação goleiro com ataque, que cada vez tem menos Porque os jogadores não estão dominando certo, ou a bola escapa, ou não tem essa leitura Então qualquer centésimo de segundo faz a diferença Concorda, François? O lançamento você tem que ter o domínio bom, senão não adianta Pra contra-ataque, pra jogar no pivô direto, domínio é fundamental Fundamental E você sempre lança forte? Você coloca ela mais cavadinha? Eu coloco mais cavada no contra-ataque, como você falou aqui no contra-ataque Eu coloco mais cavadinha No fundo eu procuro dar mais razão, mais forte Cabeça, quantos gols a gente fez assim? Barrar E mesmo quando eu recebia do goleiro, eu já sabia que você estava vindo Ou quando você recebia também? Tem uma coisa que a gente brinca, mas assim O Falcão era um cara que quando tinha tempo pra tomar água, ele não tomava água Ele ficava chutando a bola pra cima, dominava no peito, mandava o cara lançar Cara, isso aqui que a gente tá fazendo não é o treinador que tem que passar Quem faz isso daí é o atleta Isso daí é um pós-treino, isso daí é uma coisa pra você melhorar Tecnicamente você tem que melhorar todo dia Eu também jogo na frente antecipando Porque eu cheguei aqui e eu tirava a bola pra lateral O Falcão falou, pode parar, pode treinar, dominar a bola e fazer contra-ataque Isso é verdade, quando o Rodrigo chegou, além da qualidade que ele já tinha Ele desarmava muito chutando pra fora E sempre que eu via que ele desarmava, aí um dia eu peguei e falei Cabeça, vamos melhorar mais uma coisa? Ele falou o quê? Cara, todo mundo, aí você vai dar um dedão, desarma armando Principalmente jogando comigo, eu sempre vou estar lá esperando Aí a gente ganhou esse time, quantos gols a gente fez assim? E o que o Rodrigo falou é verdade Desde os meus 15 anos eu fico brincando depois do treino Parar a bola no peito, o pessoal lançando Isso acaba virando uma característica, eu não era pivô Mas por essas características, todos os treinadores me usavam de pivô em algum momento Porque a bola ia vir e eu ia saber a solução certa na hora certa E isso faz toda a diferença, como fez quando a gente jogou junto Quando eu joguei com o Thiago, com o Guita, com o Johnny Todos eles entenderam que eu sempre estava lá Ou disparando o cara atrás, ou aparecendo o cara atrás de mim Ou aparecendo o cara de back E os jogadores vinham correndo porque sabiam o que ia receber Então isso pode virar uma característica sim Independente da posição que você joga Independente da qualidade técnica que você tem Você só vai melhorar ainda mais tecnicamente Certo, cabeça? Certo, François? Obrigado, meu irmão Até a próxima Valeu, cabeça, até a próxima Mais um ensinar rei Valeu, galera!